Vamos lá? Bom dia, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Paola, isso aqui é Nossa Cozinha. A gente vai fazer hoje um prato, quer dizer, hoje é a gente mesmo que vai fazer. Esse é mais um vídeo em parceria com a Ice & Bun. Vocês sabem que a gente tem uma parceria super bonita porque compartilhamos os mesmos princípios, respeito pelo ingrediente, respeito pelo produto, respeito pelas pessoas, qualidade artesanal. E parte desse projeto que a gente tem com a Ice & Bun Então, deu, nasceu o livro. Quer dizer, eu e outras pessoas muito incríveis fizemos parte do livro Além da Mesa. Um projeto lindo, gráfico, de receitas, mas não somente de receitas, de receitas, de histórias e de todos os detalhes que estão ao redor do compartilhar, do comer, do cozinhar. E é nesse livro que tem uma receita minha, minha filha da mamãe, tem muitas receitas muito legais, de pessoas muito incríveis, tem uma receita muito gostosa. Que é a receita, olha só o desafio, assim, o negócio. É a receita de a mãe de alguém. Eu tenho que fazer aqui a receita da mãe de uma pessoa, mas não é uma pessoa qualquer um. É uma pessoa que faz tudo, faz tudo. Só não fez essa cozinha, o resto, ele faz tudo. Ele faz tudo, cozinha muito bem, ele é incrível e sim, vocês adivinharam? Temos o Rodrigo Hilbert. Opa! Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Não sei como você tá, não sei como pode. Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui. Eu fiz um buraco aqui embaixo e eu vou me enfiar. Não, você fica porque a receita é da tua mãe. Sim, mas você vai fazer pra mim, olha. Sacanagem. O desafio é esse. Sacanagem, você fazer, eu fazer uma receita da sua mãe. Não, é simples, polenta com galinha ensopada. Não tem segredo. Farinha boa, o processo, tudo certinho a gente vai chegar num ponto certo. Por isso você vai fazer e eu vou puxar um banquinho aqui. Não, não faça. Você sabe que esse final de semana eu estive na casa da minha mãe e eu comia polenta com galinha ensopada. Então tem que estar próximo, tá? Tá bom, não, vamos lá. Eu sou uma boa cozinheira, tem 30 anos de cozinha, eu acho que eu consigo fazer uma galinha ensopada. Provavelmente não vai ser nunca tão boa, mas pode chegar perto. Mas vai ser diferente, vai ter amor, vai ter afeto. Com certeza. Mas é tão maravilhosa quanto a da minha mãe. Isso com certeza absoluta. Isso aqui é a nossa cozinha, Paola e Rodrigo. Galinha ensopada com polenta. Polenta com galinha ensopada. Polenta com galinha ensopada. É galinha ensopada com polenta ou polenta com galinha ensopada? Quem veio primeiro? A polenta? A galinha ensopada. O ovo ou a galinha? Vamos lá. Difícil, gente. Vai. Vamos começar por onde? Pela galinha. Pela galinha. Vamos temperar. Olha, a galinha inteira. Muito bom o que a gente vai fazer com a galinha inteira, né? A galinha inteira, todos os pedaços, moela, pé, pescoço, apurante, tudo. Tudo, isso é importante. Lá em casa sempre tem briga pra ver quem fica com a moela. Será que a gente briga? Eu amo moela, mas eu não vou brigar com você. Não vai, né? Eu sou o convidado. Não, jamais. Quando você for no meu programa, você tem o direito de escolher também. Óbvio. Perfeito. E essa é uma galinha caipira? Essa é uma óbvia. Aqui a gente sempre, sempre, todos os nossos brangos e galinhas, os mais felizes possíveis. Ó, dá pra ver na gordura, né? A cor da gordura. Bem amarela. Ela é muito mais amarelada. Ela é mais dura, né? Ela é mais firme. A carne é mais dura porque ela anda, ela malha. Por isso que a gente vai ensopar e deixar ela bastante tempo. Pra amolecer bastante. E eu vi que você quer cortar ou eu corto? Posso cortar. Por favor. E o que você vai fazendo? Não vou conversando com você. Não. Não, eu vou descascar a cebola. Isso. Quantas? Será que dá espaço pra isso? Dá, né? Dá, dá, dá. Eu descasco aqui, ó. Hoje vai ser meio diferente do que vocês estão acertumados, mas... Vai ser uma bagunça. Exatamente. Porque a bagunça faz parte do processo de cozinhar. Você não tava falando agora que parte do ritual de cozinhar é uma família gritando em volta? Você tem algum ritual antes de cozinhar? Olha, eu cozinho todos os dias, o dia inteiro. Eu tenho que estar confortável, com roupa confortável, eu tenho que ter o cabelo preço, eu tenho que ter um bom avental e de preferência as minhas coisas. Gosto de cozinhar com as minhas... As suas coisas. Ah, eu gosto de cozinhar com as minhas... você também? É, eu me viro bastante com... sim, tô sempre fora de casa, em algum canto diferente, cozinhando, às vezes no topo de uma montanha, às vezes não sei aonde, então tem que se virar com o que tem. Mas você não leva algumas coisas suas, uma faca? Sim, mas o meu ritual é assim, uma musiquinha, dá uma acalmada, dá uma respirada. Eu gosto de meditar, gosto de praticar ioga. Então, sempre que eu vou fazer qualquer coisa na vida, eu tento dar umas 10, umas 15 respiradas antes, pra entrar nesse momento, nessa coisa bem por inteiro, sabe? Principalmente na cozinha, nada correndo, nada desesperado, porque tudo tem seu tempo, né? Não, cozinhar desesperado não é legal, não é nada legal, aliás, é o oposto. A gente põe mais ou menos o mesmo peço de cebola que de frango, será? Pois é, a minha mãe fala que a cebola é pra dar o caldo, então eu boto bastante. É, então, por isso, eu acho que a mesma, tipo, essa galinha era de 2 quilos, não, 1,8 quilos, a gente põe umas 5 cebolas. Por aí, acho que é um número bom. E aí eu tenho uma pergunta, porque em um dos vídeos que eu vi, você colocou primeiro o alho, depois a cebola, depois o frango. Aí depois eu já fiz um outro vídeo diferente. E aí você fez outro, onde entra primeiro o frango e depois a cebola. O que eu tenho feito ultimamente, eu boto um alho no tempero do frango, um pouquinho de sal, pimenta-do-reino e vinagre ou limão. Mas também, se depois quiser colocar o alho pra dar uma dourada antes, pode ser também. Na cozinha a gente tem que ter a liberdade, né? Mas agora vamos botar, podemos temperar o frango com alho. Tá, e a cebola entra depois? E a cebola é depois de tudo pra fazer. A minha mãe disse que não é assim, tá? Então por que a gente não faz? Não sei. Não tenho a menor ideia. Ela põe primeiro o alho, depois a cebola e depois a galinha. Ela põe um alho, a galinha na verdade já vai com o alho lá pra dentro, vai dar aquela dourada, uma boa de uma dourada. E depois, quando tá bem dourado, eu coloco a cebola. Eu coloco, ela coloca a cebola já antes. Primeiro, tá. O que você acha? É mais fácil dourar o frango sem a cebola na panela. Uhum, isso. Mas tem mais sabor se a gente cozinha a cebola primeiro. Exatamente. Porque o frango vai dourando na cebola. Uhum. Se bem que é um ensopado lento, meio que vai... É, é. É que eu gosto de dar cor no frango, né? Sim, eu vi a cor ficar linda. Eu fiquei babando pelo frango. Acho que deu aqui, né? Porque, ó, mais ou menos tem... É, tá ótimo. Mesma quantidade. Tô colocando em pedaços grandes, tá? Tá. Tô separando a coxa da sobrecoxa. Sim, as patitas. As patitas. Vamos temperar? Você tempera, tá? Eu tempero, eu vou... Por favor, o seu tempero. Tá bom, eu tempero e eu corto a cebola também, se você quiser. Sim, eu te ajudo também. Ó, eu te vi temperando, vou temperar igual. Tá. Você faz assim com sal e bota bastante. Bastante. Uma pitada de sal. Eu vi, eu prestei atenção. Olha. Não, acho que tá bom. Agora tá bom. Você tiveram com sal grosso? Não, é sal marinho do Ceará. É muito bom. Você, eu vou te contar uma coisa. Eu roubo panos de cozinha. É? Sim. Se você não pega o seu, eu vou terminar com cinco grudados aqui, né? Eu vou sempre na calça e na camiseta. Ok. Sempre. Pimentinha do reino, moída na hora. Moída na hora. E essa farinha de milho que a gente vai usar? Essa farinha de milho. Comprei. Vou te contar uma história. Então conta você primeiro. Não. Depois que você contar de onde veio essa farinha de milho, eu vou te contar. Vem da agricultura familiar, vem do Rio Grande do Sul, moída moinho de pedra. Não vou nem contar a minha história. Não, você vai sim. Então, na verdade, lá no Sul, na minha casa onde eu cresci, né? A gente morava e do lado da nossa casa tinha um tafoneiro. Eu vi você fazendo isso e o tafoneiro é a mesma coisa. Também fez, parece que tá bom, né? Não adianta muito, né? Tá bom, falta um pouquinho de sal. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô preocupada com sal, né? E aí tinha o tafoneiro do lado da minha casa que moía a farinha na hora. A gente pegava a farinha morna, botava na bacia, levava pra casa pra mãe fazer a polenta. Vai ficar pouco. Não é lindo esse jeito? Eu vi que até na mamadeira tinha polenta, é verdade? Não é tupia? Não é tupia? Na mamadeira? Você falou. Eu falei isso. Você falou. Mas foi piada, gente. Não, tá bom. Fiquei pensando, como você põe polenta na mamadeira? Não, não. O que eu não aprendi a fazer ainda? Provavelmente foi piadinha. O angu na mamadeira? É, acho que não, né? Não, não, não. Tá, então um pouco de vinagre. Um pouco de vinagre. Não muito, né? Não, não, não. Quanto eu botei? Você lembra? Você botou. Você fez assim. Eu vou fazer igual. Eu quero lembrar de que temporada foi a... Agora botou de verdade. Não, mas tá certo. Temporada foi essa. Eu acho que foi a primeira temporada do Temporado de Filipe. Tava você, a tua mãe e tios. Tios numa garagem, assim, até. Numa espécie de garagem aberta linda. Foi lá na casa do meu avô, é isso mesmo. Nossa, isso tem muito tempo. Deixamos isso aqui, faz o alho. Ah, não, mas... Ah, porque o alho vai aqui, né? É o alho. Tá. Um, dois. Vamos fazer do teu jeito. Porque se der errado, a culpa é tua. E alho queremos muito, né? Se a receita fosse sua, você colocaria o alho em que momento? Depois. No final de tudo? Eu acho. Porque eu tenho sempre cuidado de que o alho tem pedaços, são pedaços menores, né? Pra ele não queimar. Mas, ó, voltando ao vídeo que você fez com a sua mãe... Você tá muito... Já pega. Já pega. É que eu gostei, eu achei que tava muito correto assim. Foi eu que cozinhei ou fazia a mãe? Não, foi você que cozinhou. Sozinho não, ela tava do lado. Não, ela tava do lado. Eu colocaria então, como eu faria? Eu douraria o frango sozinho. Sim. E tiro. Separo. Entraria com a cebola e o alho e depois volto com o frango na canela. Sim, sim. Quer fazer assim? Não, porque eu comprei a caipira. Tá bom, vamos fazer assim. Vamos, vamos, tá bom. Poder modificar a receita. Tá bom. Então, quer começar a dourar o frango? Eu quero que você me impressione. Oh, meu Deus do céu. Corta. Muita cebola. Vamos botar esse frango pra dourar, então? Vamos lá, sim, vai. Porque aí eu termino com a cebola enquanto você doura o frango. Ah, eu doura o frango, né? É, você... Não, você. Tá bom, eu só vou. Não tem problema, eu adoro dourar o frango, isso eu sei fazer. Você não vai fazer agora do seu jeito? Vou. Então. Vou. Então, o fogo bem alto, mas nem muito pra não queimar. A gente escolheu essa panela, porque ela é grande pra vocês poderem ver o negócio dentro. E ela é baixa, né? E ela é baixa, que eu gosto, mas poderia ser um pouquinho maior pra quantidade de coisa. Por incrível que pareça, não tem o panela certa. É porque vai fazer molho, né? É. De que você tá rindo, barulha? Nada. E deixa eu te fazer uma pergunta, nunca rolou assim, tipo, uma folhinha de louro? Sim, pode botar, lógico. Pode? Eu acho que na da minha mãe tem também. Eu amo alecrim. Eu também. Mas alecrim eu amo tanto que tudo, é. É, mas tem que saber quanto pôr também, né? Então faça com alecrim, por favor. Eu preciso experimentar. Ó, antes de ontem eu comi a galinha sopada da minha mãe. E ela fez? Então hoje eu quero comer a da Paola. Galinha sopada da Paola, por favor. Vocês entendem a pressão, né? É complicado fazer receita demais de outra pessoa. É, não é? A Fernanda faz? A Fernanda cozinha muito bem, muito bem. Ela só não, eu só não dou espaço pra ela na cozinha. Ela fica irritada porque eu chego na cozinha. O que você tá fazendo, botando? Ai, que... Não, isso não é bom. Não, não é bom, não. Agora que você... Tá, pega, pega e faz você. Agora você me perguntou, me pegou aqui. Eu tô usando aceite de oliva, mas não é... Não é óleo. Não é óleo, tem que ser óleo, né? Tem que ser óleo. Corta, não. Temos a cebola. Acho que tem cebola demais já, né? Tem, né? Chega. Acho que vou deixar aquelas ali. Vocês viram que eu passei toda a pressão pra ela, né? Tirei toda a de cima. É assim, é o seguinte. Isso aqui é uma receita que é assim. Quanto de água no olho? Exatamente. Quanto de fubá no olho? A gente sabe que tem uma galinha, quatro dentes de alho e mais ou menos aí deve ter meio quilo, seiscentas gramas de cebola. Por enquanto sofre. Mas a galinha é o simples. Eu quero saber se a gente vai conseguir pegar a polenta e jogar na tábua sem ela esparramar a mão toda. E a gente vai conseguir. Vai conseguir. Óleo muito quente. E vamos cortar a polenta no barbante, né? Vamos cortar a polenta no barbante. E vamos pôr a galinha no óleo. Então você vai dourar, vai tirar, reservar, dourar o alho e a cebola e voltar com a galinha? Não sei o que eu vou fazer. Eu... Eu... Volto pro almoço. É o que a gente podia fazer? Botar essa água pra esquentar. Tá bom, então vamos lá. É aquela pergunta que eu sempre faço pra minha mãe, ela não me dá, né? Que não sabe. Mas é uma média de um... Um pra dois? Um litro e meio pra quinta. Três pra um. Três de água ou um de polenta? Três pra um de polenta. Aí você vai pôr um... Vou botar um litro e meio. Pra meio quilo. Sua mãe deve estar dando risada da gente medindo a água e pesando o fubá. Eu gosto do cheiro da galinha dourando quando ela tem vinagre. Eu nunca tinha feito isso antes. Nunca botou vinagre na galinha? Não. Ó, aqui a gente tem um litro e meio de água. Sim, pode pôr. Aí tem uma coisa que é o seguinte... Você põe sal no fubá. Só sal e uma colherzinha de óleo. É, mas você põe no fubá o sal, ou não? Na água. Ô, Jesus, tá me mudando a receita. Mudei? Você falou, eu tenho um segredo. A receita que você viu tem o quê? Uns 10 anos? Eu coloco sal no fubá. Você coloca sal no fubá? Não, você falou isso. Ah, é? Sim. Isso é história da minha mãe também. Eu vi nos comentários depois, no vídeo do YouTube, que muita gente falou, ah, Rodrigo, eu tenho um segredo, eu misturo o fubá primeiro com água fria. Então, pra não embolotar. É, você já ouviu isso? Eu já ouvi, eu faço muito dessa forma também, colocar o fubá aqui agora e deixar engrossar. Ok. A forma que a minha mãe fazia e a forma tradicional não é assim, porque realmente ele é meio bolotado, sabe? Ele tem umas, ele é meio grosseiro, ele é rústico. Sim. Se você fizer assim, ele vai ficar bem liso, fica uma polenta lisa, que também funciona. Também funciona. Então, se a gente quiser aquecer, colocar um fuê, bater com um fuêzinho enquanto tá colocando. Também ajuda. Também funciona. Sabe que é uma receita que exige bastante esforço, né? Sei. É impressionante. Deixa eu ver. São 30 anos de fazer, mas cansa, cansa. Sabe que a minha mãe hoje em dia, ela fala que não precisa bater mais tanto. Ai, que amor, eu adoro isso. Eu falo, tá bom. E dá certo. E dá certo. E igual, do mesmo jeito. Mas a gente faz e não dá certo. Não dá. Porque eu acho que é... Eu fico aqui suando em cima da polenta, batendo, batendo, batendo. Sabe que eu acho que tem uma coisa, quando alguém domina muito uma arte, que é que tem como uma comunicação, assim, entre a coisa e a gente. Sim, a polenta sabe que ela não precisa mais se mexer. Pra ela. Só pra ela ou pra algumas pessoas. Acho que é essa coisa de fazer muito algo ao longo de muito tempo. Vai se criando uma intimidade. Vira automático a intimidade. É, tem uma intimidade. Que é o verdadeiro artesanal, eu acho. Quando você cria junto com a coisa. Uma outra coisa, o ponto da polenta, né? Que a minha mãe dizia que o ponto da polenta é quando você tem casca na panela inteira. Sim, eu vi. E aí vira e a casca fica em baixo. A casca fica em baixo. A noite você joga um pouquinho de leite. E quanto? Você viu? Tudo. Eu sou, eu estudei. Eu vou colocar agora o pé, que vai deixar o caldo mais grosso. Eu tô achando que a gente vai ter que botar mais água nisso. Eu tenho muita farinha. Agora, aqui pro sudeste e pro nordeste, a polenta é diferente, né? É outra história. Lá no sul é muito comum. Ela tem origem italiana, né? Sim, então, mas eu também. Eu cresci, eu sou filha de italianos, mas era um italiano que não fazia polenta por algum motivo. Então na minha casa era muita massa, mas era pouca polenta. Eu acho que na Argentina, nessa época, a polenta era muito ruim. A farinha. A farinha era muito ruim. E por isso talvez eles não faziam. Ela ficou aqui, eu acho que uns belos uns 20 minutos. Por aí, por aí. Foi soltando a gordura dela e foi fritando, estirrando gordura, tá? Tudo tá bem estirradinho de gordura. Eu vou tirar. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Eu vou tirar pra pôr a cebola e o alho. Essa é a forma que a Paola faz, tá? Sim. Sabe o que eu faria agora? O que eu faria não, né? A tradicional da minha mãe. Sim. Eu colocaria a cebola aqui e deixaria cozinhar tudo junto. Muito tempo. Ah, então vamos lá. Não, não. Não, mas vambora. Quero fazer a forma da sua mãe. Ai, ai, ai. Voltou pra cima de mim. Vamos tirar, por favor. Não, não. Quero fazer desse jeito, vai. Então vamos colocar a cebola e vou deixar a cebola cozinhando junto com esse frango. Porque é um frango caipira, ele é mais duro, né? Então quanto mais tempo de cozimento, mais macio ele vai ficar. Claro. Porque é mais ou menos uma hora, né? Mais ou menos. Vai deixar essa cebola dourar bastante. Ela vai praticamente dissolver, sumir e virar um caldo. Do ponto de vista de chefe de cozinha... Está errado. Não. Não, ao contrário. Se o que a gente quer é que ela dê uma sumida, porque na verdade a gordura e o sabor da caramelização vai vir do frango, ela entrando agora está certa, porque ela não vai fritar e ela vai soltar mais água. Se a gente fritasse a cebola, ela soltaria menos água e aí não dá o caldo. Por isso a tua mãe está certa. Mas o jeito dela também é um pouquinho diferente. Hoje está... Está difícil isso. É que ela bota a cebola antes do frango. Lembra o que a gente conversou? Lembro. Eu gosto muito de alho. Eu também. Muito. Muito, muito. E aí a gente põe umas folhinhas de louro. Isso. Umas duas. Daqui a pouco a gente vai mexer. E agora já se acalmaram as emoções aqui. E olha a nossa água fervendo. E aí... Agora que a gente vai embolotar essa farinha. Vamos lá embolotar a farinha. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que tem uma rusticidade também. Então se ela tem uma bolota, faz parte. Faz parte. E é isso. É uma cozinha caipira. É uma cozinha rústica. É um processo todo artesanal que a gente está fazendo aqui. Vamos lá? Você vai colocando. Eu vou mexendo aqui com o fuê que vai ajudar. Quer que eu faça isso? Você vai botando. Eu vou dissolvendo ela. Tá bom. Vamos botar uma colherzinha de sal? Sim. Posso? Pode. Sabe o que dá pra fazer com caldo de frango, né? O próprio apolento com caldo de frango. Com uma água ou um outro caldo qualquer. Você pode temperar essa água com outras coisas que você também... Mas eu particularmente gosto só assim. Acho que não precisa mais nada. Não, tá vendo? Não embolotou quase nada com a farinha. Nada. Tá linda. Talvez não leve tudo, né? Não, acho que não. Não. Tem que abaixar um pouco o fogo? Só um tiquinho. Não, pode deixar, né? Uma vez eu estava na casa de alguém. Alguém estava fazendo uma polenta e falava que não conseguia dar o ponto de polenta dura. E aí a gente foi no almoço na casa da pessoa e a gente foi fazer essa polenta. Eu deixei ele fazendo, um amigo meu, e eu fui vendo como ele estava fazendo. E aí o erro dele era que ele botava uma tampa. Ah, é. Bom, claro. O vapor constante voltava. O vapor deixava a polenta o tempo inteiro. Nunca secava. Olha como ela ficou bem... Tá linda, né? Não tem uma bolota. Então, ó, só uma coisa. A gente colocou um pouquinho de água aqui e está deixando apurar. Então, cebola caramelizada, frango caramelizado, a gente coloca um pouco de água, deglaça toda essa caramelização da panela. E isso faz parte do molho e essa água ajuda o frango a ensopar. E aí vamos colocar uma tampa indecisa. A gente está aqui com a polenta... Ó, como ela está grudando, como está já colando o fundinho dela, está começando a dar aquela casquinha. Sim. Ela vai ficar pronta quando ela ficar completamente desgrudada das laterais e do fundo. Um litro e meio de água e 400 gramas, mais ou menos, de farinha. De farinha. Ou seja, não chegou a ser um para três. Não, é. Um pouco menos. Só que no meio de tudo o Rodrigo achou que faltava. Colocou um pouquinho mais. Colocamos um pouquinho mais. Mas não chegou a meio quilo de farinha. De qualquer forma, varia de farinha e farinha. Sim. E a gente aqui também vai colocar em cima de uma tábua, né? Sim. A gente vai colocá-la na tábua, mas se você quiser colocar numa travessa, deixar ela esfriar um pouquinho, ela fica dura do mesmo jeito. Mesmo ela não estando tão dura aqui na panela. Mas você também come polenta cremosa? Como? Tipo mais solta, tipo... Adoro, adoro. Tipo um mingauzinho, tipo um fubá. Tipo um fubá. Eu tenho uma grande confusão, talvez muita gente também tenha, entre o que é fubá e polenta. Vamos falar disso? Eu acho que a polenta é a firme e o fubá angu, na verdade. O angu, isso, o angu, o angu. Angu e polenta, não é fubá, é. Mas os dois são feitos de fubá, que é uma farinha de milho. Ok, perfeito. Já entendeu? É, mas o angu é o mole. O angu é mais mole. E a polenta é a dura, eu acho. Isso segundo nós agora. Se você tem outro comentário, deixa aqui embaixo. E aí a gente vai aprendendo. É tipo a cabra, o cordeiro, a ovelha e o bode. Nossa, vai, me fala. Cabra ou cordeiro ou ovelha? Não tem uma coisa assim? Tem, não tem. Que é uma mulher do outro, mas depois nasce um outro que não é filho do outro. É bode, cabra. Nasce? Bodinho. O bodinho. O burrego. O burrego, tá vendo? É isso. Vou falar de alguma coisa que a gente entenda mais. Bom, o que a gente tem aqui, gente? Ó. Posso? Pode, pode, por favor. Olha, Paola. A Eisenbahn, além da mesa. Tem uma receita dela aqui, tem uma receita minha e de muita gente bacana. Mas não é só receita, né? Tem muita história incrível aqui. Tem uma coisa linda que a gente pode ver como são as cozinhas e os rituais e os espaços das pessoas que fazem parte do livro. O que elas gostam de ter por perto, quais são os objetos, qual é o jeito de cortar couve. Posso fazer uma pergunta? Se a gente, desculpa, se a gente quer que ela grude, não sei se exatamente para... Ou mexe com cuidado de não tirar das paredes? Como se mexe agora? Ela vai grudar mexendo, batendo na parede, porque ela tem que ter no fogo alto bastante tempo. Então, queremos mexer agora? Pode mexer. Quer dizer, mexe, para um pouco, mexe, para um pouco. Que receita é essa, gente? E essa é a receita do nhoque que a minha avó fazia para mim. E que eu faço agora para minha filha, para minha família. Eu amo o processo de fazer nhoque. Vou fazer nhoque. Ó, e esse livro está disponível no Instagram da Eisenbahn, tá? E também tem um QR Code, que vocês podem abaixar o livro digital e ver todas as receitas, todas as fotos. Essas fotos são lindas. Você tem todas as opções possíveis para ter o livro na sua casa, tá? Olha, o frango já está... Vou dar só uma viradinha, porque tem mais caldo embaixo do que de cima. E a nossa polenta está colando no fundo. Esse é o ponto. Cola no fundo e nas laterais. Ela está pronta. A gente colocou esse fogo da frente, que é um fogo mais forte, para formar a casca e finalizar a polenta. Ela está pronta para ser desenformada, tá vendo? O cheiro é maravilhoso. Eu vou tirar o frango que dourou lindíssimamente e eu vou colocar um pouco de água para deglaçar o fundo da panela. E por que eu não quis jogar água acima do frango? Porque o frango dourou e fez uma crosta. E eu queria não jogar água acima dele. Mas a gente precisa aqui deglaçar e levantar toda essa proteína caramelizada e fazer um molho. Pode botar. É tipo papo, né? De vez. Não, é exatamente. É assim. Bem no meio. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Ai, que pariu. Susto! Olha que espetáculo de polenta. Ficou boa? Deu certo? Perfeita. Olha que lindo isso. Olha o fundinho da panela queimando. Isso é lindo. Isso é lindo. E se a gente deixa, depois dá para tirar ela inteira. E aí põe leite. Leite. Come com leite. Come com leite. Meio crocante. Tá linda a polenta. Parabéns. Nossa, e o frango está pronto também? O frango está pronto. Só vou aumentar aqui o fogo. O que a gente faz agora? Come? Tem esse momento? A gente come. Ó, se isso aqui não é cozinhar com processo artesanal, eu não sei onde você vai encontrar isso. É cerveja artesanal, farinha de milho artesanal, frango caipira, cozinheiros artesanais. Tá lindo o molho, né? Tá lindo demais. Então vamos lá. Põe por cima. E vamos comer? Vamos. E a gente vai cortar a polenta com o barbante que eu deixei aí. Deixa eu esfriar um pouquinho para cortar. Nossa. O que vai ser esse barbantezinho aqui? Sim, pôs uma colhercinha no óleo que pôs. Que lindo. Você que pôs, é? Sim. Na verdade, a gente colar o mel que eu abri para você usar o barbante. Você vem por baixo dela e... É generosa a porção. Por favor. Não, mas assim... Ah, tá. Obrigada. Calma. Ó. A moela já foi no prato dele, tá? Tô passando sobre a bizar. É, ficou lindo. Ficou, né? Tem uma certa nobreça. Tem, tá bonito. Tá. A gente vai comer agora, vai fazer um brinde. Essa receita e outras receitas estão no livro da Eisenbahn. Para você pegar o livro, você pode entrar no Instagram da Eisenbahn ou abaixar o livro digital no QR Code, que vai entrar em algum lugar. Tá em algum canto por aqui. Daqui. A gente vai comer a galinha. Vamos fazer um brinde? Vamos, por favor. Obrigada. Saúde. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu adorei aprender, eu não sabia fazer polenta desse jeito. Mas fez muito bem. Mas eu adorei aprender, eu acho que a coisa mais linda de aprender na cozinha é aprender cozinhando com alguém do lado. É o melhor jeito, foi assim que eu aprendi. Virou casquinha? Virou, virou. Eu quero saber do nhoque da mamãe. Na próxima. Vamos comer? Bom apetite, gente. Bom apetite. Muito obrigada. Vai ter muito mais conteúdo com a Eisenbahn, nossa parceira querida. E agora a gente vai comer galinha ensopada com polenta. Ou polenta com mel. O meu é que tem o... Ou a moela. Esse aqui é o meu. Ai, ai. Melhor momento, né? Vamos ver. Polentinha. Eu amei a textura da polenta. Nossa, muito bom. Olha, dona Suza que se cuide. Não, imagina. Que isso. Sabe, tem um sabor de infância pra mim. Sempre teve nos finais de semana na minha casa. Toda vez que eu repito, que eu faço esse prato e eu como, me leva lá pra minha infância. Pra mim não tem gosto de infância, mas agora vai ter. Porque é maravilhoso. Samantha, você não sabe o que é. Porque ela fica firme, mas quando você põe na boca ela é super cremosa. E o molho é muito importante. E o frango ficou perfeito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Rodrigo. De verdade. Muito, muito obrigada. Foi lindo. Aprendi muito. O prato ficou bom, de verdade. Tô falando e comendo ao mesmo tempo. Não pode. Deixem nos comentários. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, parceira Eisenbahn. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.